Olá, seja bem-vindo ao nosso canal sobre saúde e bem-estar. Hoje vamos abordar um tópico que muitas pessoas têm interesse. Qual o corticoide indicado para a psoríase? No final do vídeo vou te dar algumas dicas para o tratamento da condição, mas você precisa acompanhar até o final para garantir o melhor resultado. Muitas pessoas têm dúvidas, mas evitam falar sobre o assunto. Vamos ajudá-los a encontrar as melhores soluções. Antes de falarmos sobre corticoides específicos, é essencial entender o papel deles no tratamento da psoríase. Os corticoides são anti-inflamatórios potentes que ajudam a reduzir a inflamação, aliviar a coceira e controlar o crescimento excessivo das células da pele, características da psoríase. Para casos leves e moderados, os corticoides tópicos são frequentemente a primeira linha de tratamento. Eles vêm na forma de cremes, pomadas ou loções e são aplicados diretamente sobre as áreas afetadas. Exemplos incluem a hidrocortisona, beta-metasona e clobetazol. É importante destacar que os corticoides vêm em diferentes potências. Os de baixa potência, como a hidrocortisona, são adequados para áreas sensíveis, enquanto os de média e alta potência, como o clobetazol, podem ser usados em áreas mais espessas da pele. Em casos mais graves, quando a psoríase é extensa ou não responde bem aos tratamentos tópicos, corticoides sistêmicos podem ser considerados. Estes são administrados por via oral ou injetável e afetam o corpo como um todo, controlando a resposta inflamatória. Embora são apresentados como uma alternativa, os corticoides não são tão benéficos por conta do seu efeito rebote, que é o retorno das lesões em um curto período. Pode citar também o desenvolvimento por parte do organismo de uma tolerância ao medicamento. O produto mais recomendado por diversos dermatologistas e com aprovação da Anvisa é o psorilés. Seu uso é facilitado e proporciona conforto a quem sofre com a condição. Você pode encontrá-lo no link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. É crucial ressaltar que a escolha do corticoide e o seu uso devem ser guiados por um profissional de saúde. A automedicação e o uso prolongado pode ter efeito colaterais e um dermatologista pode determinar a melhor abordagem com base na gravidade da psoríase. Espero que essas informações tenham lhe ajudado. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos relacionados à saúde e bem-estar. Até a próxima! Transforme sua jornada contra a psoríase hoje mesmo com psorilés. Nossa fórmula, respaldada por dermatologistas, combinada com os depoimentos positivos de clientes satisfeitos, comprova a eficácia de psorilés. Eu tentei vários tratamentos há longos anos, mas nunca obtive sucesso com nenhum deles. Até que uma dermatologista me indicou este produto. Depois de passar este produto, eu fiquei livre! Eu fiquei livre da psoríase! Depois de conviver com ela há 20 anos! Eu tinha muita vergonha da minha pele e aquilo acabava com a minha autoestima. Um dia eu vi um post na internet falando desse produto aqui. e o resultado foi fantástico. Logo nas duas primeiras semanas, já reduziu quase que 90%. Dê o passo em direção a uma vida livre de preocupações com a pele. Experimente psorilés e redescubra o conforto e a autoestima que você merece. Sinta a diferença! Seja a diferença!